Eu acho que quem chega pra assistir essa peça já vem preparado pelo assunto, pelo tema dela, pelo título dela. Então o pessoal já chega bem aberto a todas as coisas que a gente vai falar, sabe que tem coisas pesadas, coisas leves. E a plateia se identifica com as cenas, com as histórias, e isso que é mais interessante, é bem dinâmica a peça, sabe? Ela, no seu geral, é uma comédia, só que ela tem alguns pontos dramáticos, sabe? É complicado você tratar de um assunto, por exemplo, sei lá, estupro, com um tom de comédia, entendeu? Então é bem equilibrada a peça, e a interação com a plateia também é muito legal, e é isso que eles gostam muito. Estamos em cartaz aqui no Teatro Fernanda Montenegro. Sábado às 9 e domingo às 7. Se você ainda não teve a sua primeira vez, vem ver com a gente. E se você já teve, venha relembrar. Uma das histórias pode parecer a sua.